Boa tarde a todos, certo, Pivete? Estamos começando aqui a sexta aula, meu filho, ó. E é o seguinte, temos uma contratação aqui, né, velho? Diretamente de Fortaleza, né? Temos aqui o cabo USB. Ó, tá chegando aí o cabo USB presente, ó. Boa tarde. Boa tarde, faz de uma porra. Como é que é, irmão? Boa tarde. Fale mais alto aí, meu. Não escutei não, viu? Boa tarde! Quer apresentar pra você aqui o cabo USB, certo, Pivete? Ele tá aqui pra fazer o serviço dele, certo, meu filho? Quero dizer pra você que ele tá com o salário atrasado, né, velho? Perdeu a mulher esses dias, né, velho? E é o seguinte, profetaixa essa... Ei, não precisa falar tudo assim, não, velho. Fale só o básico. Irmão. Ei, mozeiro. Não precisa prestar atenção aqui, não, irmão? Ei, rapaz. Eu, senhor? Ei, o que é isso aí na mão dele ali, ó. Fala, senhor. Fala seu tabaco. É água. Nem dizer que é o loló. Boa tarde. O aluno não é isso, pra ir pra escola embriagado. Ó, mas se eu falar pro senhor, eu tô bem com a gente que eu te enredo. Eu tô quieto, meu cara. Eu sou bem obedecente, ó. Eita. É raro não. Vai pra aula, velho. Tá beleza, velho, ó. Olha ele aí. Eita, filha, velho. Ei, meu filho, é o seguinte, certo? O rapaz já falou que não tá pra brincadeira, filho, velho. Ó, vou tá fazendo a chamada, certo? Não quero que atrapalhe a aula, meu filho. Ele tá com surpresinha pra vocês aqui, né, velho. Vai tá mostrando pra vocês decorrer da aula. Você vai tá tendo aí um espanto, né, meu filho? Vai ser o progresso de vocês, sério, meu filho. É o seguinte, meu filho, ó. Quero fazer pra atenção aqui, ó. Coiote. Morreu. Morreu. Fabinho. Foi preso. Qual era aquele CDP lá que você mora? Se você quiser comprar lá, irmão. O mal você resolveu isso, você falando aí. Não sei. É pra não escutei ele falando, não, se dera. Fabinho. Ei. Gordinho. Olha o teu velho aqui. É o Bronx. O pagamento tá na mão. Com a filha. Com a filha. Cabisbaixo. Faltou. Foi preso, senhor. Infelizmente, ele foi preso dessa vez. Eu pedi pra ele fazer o carregamento lá de... Deu facado no cara aí. É isso, é isso que eu falo pra vocês, ó. É os elementos que faltam a aula. É isso que acontece aí, ó. Falta aula no dia seguinte, velho. Já tá acontecendo o quê? No princípio. Acabou de baixar aquele aluno turista, né? Sempre tem um aluno turista que vai só uma vez perdida pra aula. Que aí? Tem alguma dúvida aí, bro? Tô aceitando que os meninos tavam falando que o Cabisbaixo não. O meu dele teve um filme uns tempos atrás, né? Então nós temos que saber, né? Se aprofundar. Prendendo um cara, matando um cara. É. O Gop, velho. Ei, meu mano, faz desculpa que ele mandou andar. Ele disse que eu não... Então quer nem que tu tá mentindo, Gordinho? Chega aí, Gabi, SP. Chega aí. Ele pediu, tem nada a ver, chamar ele aí, olha. Foi ele que pediu, senhor. Porque ele pediu, senhor. Eu não quero dizer que foi minha mulher que mandou eu ficar em casa, não. Fica lá que foi o que foi preso e tal. Eu quero dizer que você tá mentindo, Gordinho. Gordinho, tá achando que eu sou tua mulher, Gordinho. Abre aí. Um abraço a sua mulher. Gordinho, tá mentindo pra mim, Gordinho. Tá achando que eu sou tua mulher, Gordinho? Tá mentindo pra mim por quê, Gordinho? Passa o cabelo aqui, irmão. Na próxima vez que acontecer isso ocorre aí, Gordinho, o cara vai te mostrar o que ele tem ali, o segredo dele. Quer conhecer o segredo dele? É isso aí mesmo, Gordinho. Posso continuar a aula? Pode. Posso continuar a aula, GBSB? Pode, só se um cusso. Gago! Para dar presente. Ô, Preto! Altô! Ô, Preto! Altô, não é surda. Acredito não, Pibete. Acredito aí, você já sabe que ele se atrasa. Ele só foi passar ali no botequinho. Ele chega aí, senhor. Foi mal. Ele é. Porque o Gabi... Aí até errei o nome dele. Ele é nervoso aí. O Branco Espírito vai me comprar duas cervejas para ele. Eu ainda vim bebendo. Foi mal. Não, 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 não. De novo, senhor. Vem vindo na aula, senhor. Ei, senhor. Calma, professor. Eu só pedi para ele trazer. Vou deixar guardado para depois da aula. Essa daqui é reserva. Não vou desrespeitar a aula do senhor. Ganhei 10 contas aí. Ele não corre, ganhei 10 contas. Já falei que não podia. Rapaz, ele chegou. Trouxe mais. Está pensando o que é rolezir, irmão? Não, só deixei guardado para depois. Que é tranquilo. Com a fita. Com a fita? Fita o que, rapaz? Respeito para o time. Dura aí. Ei, senhor. Posso falar? Peraí, peraí, peraí. Posso falar, senhor? Deve. O Gabi está querendo conversar. O Gabi está querendo conversar? É. Com o seu parceiro aí para o Adel. Vai ficar à vontade, S.P. Vamos resolver? Vai ficar à vontade. Vem cá, vem aí. Quem é? Que música aqui? Que música aqui? Que música aqui? Que música aqui? Você que chamou, né, irmão? Você que chamou, né, irmão? Chame o cabalinho que eu quero ver se ela é homem mesmo para me encarar. Eu só fiz só chamar, só. Você vai pedir a falar agora. Vai me explicar, cara. Vai me explicar. Você vai tomar na minha mão, irmão? Rapaz, olha aí. Isso aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Não, não. 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 É o seguinte, ó. Para estar começando a aula, né, meu filho? Vamos dar de ensinamento aqui. Pega o material de cada um, ok? Pode fazer a feira aqui para pegar o material. Ei, você não viu nada, irmão? Olha esse aluno novo aí, viu? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Vamos ter que organizar. Ei, senhor. Ei, senhor. Eu não trouxe meu... O babão, né? Porque eu... Eu não tinha. O material perdeu. O professor que leva as coisas do professor. É. Doido para sentar no colinho do professor. Vou deixar o seguinte, filho. Beijar agora. Primeira vez, filhete. É sem querer. Beijar? É a segunda vez, velho. É por risco. Vai, Afito. Agora é a terceira vez, velho. Eu acho que vou ter que fazer alguma coisa para você lembrar. Beijar. Eu acho que vou ter que fazer alguma coisa para te pactar, para você lembrar. Traga quantos alunos para você. Menar os alunos aí. Os alunos para se ensinar. Não sei o nome. Eu vou ter chegado a tardar todo dia, meu filho. Mas é que eu vou agotar. Vou jogar 10 contas para comprar um almoço. Vai, Afito. Eu vou fazer um negócio para você nunca mais investir, ok? Viu lá no cantinho. Vamos botar o ensino ativo agora, né, velho? É o seguinte. Quero falar para cada um de vocês, ó. Sentido? Vou ver como é que está o sentido de vocês, ó. Boa. Dá uma passada lá, Gabo SB. Tem muito gaiatinho, entendeu? Já vi. Já voltou para a posição normal. Sim? Eu penso que eu sou otário. Cheguei hoje, irmão. Aí já sentou procedimento. Vou deixar você para depois. Viu? Vou passar aqui para o cara. Tá vendo? Só para o meu papagaio, irmão. O que ele está feito aqui é Mario World. Vamo lá, né, cara? Ei, ei, ei. Deixa ele por último. Deixa ele por último. É, filho. Tô batendo um bordinho. O rapaz aqui me derrubou, senhor. Deixa ele por último. Deixa ele por último. Não acontece nem a banha, não. Não acontece nada, cara. Ei, vamo por você, irmão. O cara me derrubou, senhor. Deixa ele. Alemante ele aqui, por favor. Alemante ele me apanho, meu. Um, dois. Perfeito? Na posição. Você, irmão. Ah, eu esqueci do que aí. Não, porque eu estava fazendo banho. É a posição. Ai, filho. Esse boneco. Pegue aqui. Tá vendo, né? Deu uma garganta feita aqui, viu? Daí é você. Você jogou aqui o buffet? Não tem droga, senhor. Como é que é, cara? Ó, ó. Fica assim, fica assim. Fica assim, fica assim. Fica assim, normal. Ei, senhor. Ainda está brincando, né? Não, ainda aconteceu. Vamos brincar agora. Vai. Vamo lá. Como é que era aí, irmão? Eu posso levantar? Pode, irmão. Ele estava puxando minha perna. Como é que era? Peguei, ó. A gente não ia dar certo, viu? A gente tem duas vezes que não ia dar certo aí. A gente quer brincar. A gente quer brincar. Acabou esse meio. Ó. Ganha a fita. Um, dois, três. Ganha a fita. Ganha a fita. A gente quer brincar também. Ele disse. Vai brincar? É. A gente quer brincar, senhor. A gente quer brincar. A gente quer brincar, senhor. A gente quer brincar. A gente quer dançar. Ele disse que quer dançar. Vai dançar. Vai dançar. Vai dançar. Não, vai dançar. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Dá pra bater na minha moto, senhor. Acabei de roubar ela. Cuidado só com os ovos, Matheus. Eu lembrei uma escada no outro. Eu fiquei com a sécula. Quando o cara vem aqui, eu já fico assim, ó. Com a mão aqui. Eu não consigo, não. É o seguinte. Bota a mão na cabeça. Quem é que é o Matheus aqui? Vem cá. É o Matheus aí. É. Mesmo se fosse também, não seria mais. É o seguinte. Gente, ó. Querida. Do jeito que tu tá aí, mano. Tu tá apropriado. Tá correção correta. Tu acha que tu vai levar o Baca, meu irmão? Que tu tá aí? Pode levar a mão que tá correta. Tá correta. Deixa eu ver só um segredinho, viu? Segredinho. Tem problema de pressão, senhor. Tu acha que tá correto, mano? Que tu tá aí? Tu acha? O senhor aí, ó. Ele tem que fazer isso com a cabeça. Eu tô, senhor, eu tô. Tem que botar pra cá, assim, ó. Pra cá, assim, mano. Certo? Retinho. Pisamento pro céu. Pisamento pro céu. Sem risadinha. Que é pra intimidar o policial. Entendeu? Aqui tem nenhum palhaço, não. Certo? Pro céu. Pra ele pensar que tu tá orando. Entendeu, velho? Entendeu? Entendeu? Fica lá dentro, olha lá, chapa. Acabei de falar, chapa. Pro céu. Pro céu. Entendeu? É o seguinte, meu filho. Já estamos aqui na sexta aula, certo? E vocês não estão sabendo como é que se comporta, velho. Como é que bota a mão na cabeça. Vocês estão com uma vergonha, meu filho. Vocês estão com uma vergonha. Vocês têm alguma coisa pra poder melhorar nossos alunos? Já tivemos já vários, né? No seu lugar. Não preste nem atenção, menino. Tempo todo falando besteira aqui, esses dois aqui, senhoras. O que é que você pode fazer pra poder melhorar nossos alunos? Vai dar disciplina, né? Você tem a disciplina? Tenho. Trouxe a disciplina. É o seguinte, certo? Vocês, né, velho? Tão incompetentes, meu filho. Se cada um fosse abordado agora, né, velho? Tinha ter violência no ocorrido. Sério, velho. Eu tô falando agora, cara. Vocês falam demais, velho. Sério? Incompetente é uma pessoa que não é competente. É isso. Vocês. Eu? Entendeu? É o seguinte, meu filho, ó. Vamos tá fazendo situações aqui, né, velho? Onde vocês vão tá, ó, ó, correndo pra poder se livrar da abordagem, ok? Na situação aqui agora, no momento... Vai incorrer. Fica todo mundo no cantinho aqui, ó. Eu vou querer, no momento, apenas Pobration e Fabinho. Nunca serão. A situação é o seguinte, meu filho. Já são quase cinco horas da manhã, ok? A viatura tá passando. Bota a mão na cabeça aí, os dois. Eu vi que cê deixou cair um negócio ali, viu? O rapaz aí, ó. Não, senhor, é dele. E quem é esse dele? É o roxinho? É o dele. É dele, é. O roxinho é dele? É dele. Eu só ando com azul. É dele, senhor. Rapaz, vamos descobrir de quem é esse aí agora. Tem você então aqui. Um de vocês é o dono. Senhor, já tô lhe dizendo. Eu só ando com azul. O roxinho é dele. Olha ele disso. Eu só gosto de rosa. Aí, ó, meu cabelo. Sim, o roxo com a rosa é o quê? É não. É meio tom. Ei, menino. Paz, vou perguntar só uma vez. A fita. Paz, rapaz aqui tem muito mosquinha. Ei! Senhor, senhor, senhor. A raquete. O rapaz aqui é um mosquinha. É a fita. Ei, senhor. O roxinho andando, senhor. Aqui, ó. Irmão. Olha aqui onde você nem acendeu. Eu não sei nem acender. Olha aí. Isso não é sério, irmão. Como é que aceita isso aqui, ó? Não é sério. Como é que aceita isso aqui, ó? Siri, aceita. Aí, ó. Como é que aceita isso aqui, né? Ei, machão. Que que senhor? Ah, tá com medo, hein, irmão? Ei, senhor. Aí, ó. Aí, ó. Crédito. É dele. Tá com o cabelo dele, senhor, aqui, ó. Vem se perdeu, essa porra. Quem usa isso aí, eu quero que fumo uma coisa, não fumo? Eu também só fumo de vez em quando. Você, né? É dele. Camisa de frio. Não, senhor. O que é que tem a ver? Eu sou do jogo, não sou das drogas, não, senhor. Eu dava só mais uma vez que essa esquerda aqui, ó. Eu vou dizer, senhor. Quem é? Me dê aqui, que eu dê aqui. Não, me dê, não. Não quero, não. É dele. Ai, ai, ai. Próxima situação, Pivete, ó. Eu quero ver aqui, ó. Gago e Bronx. É o seguinte, Pivete, ó. Os outros alunos aí, ó. Conseguiram, né, velho, despistar a polícia porque jogou um para o outro. Isso é que é o correto, velho, certo? Só que eles erraram por quê? Porque era pra falar que não tinha culpado, entendeu? Então eles erraram nesse momento, não foi, não? Então o que aconteceu? Podia ter despistado mais cedo. Só que acontece, ali é outro caso. A situação agora é o seguinte. Temos agora o Bronx e o Gago, correto? E, ó. Eles estão sentados na esquina, né, Pé? Conversando, né, com o Pivete? Dois anos inteira perto de uma moto. E a viatura está passando. Botar, cidadão. Mão à cabeça dos dois. Vem pra cá. Você tá dançando? Ei. Vai pra cá, mão à cabeça dos dois. Sai de cima da moto aí. É sua moto? É não. Vai pra cá. Você não tá. Essa moto não é sua. É porque deu o cara dessa culpa aí. É porque ele é doido, senhor. Ele tem problema cerebral. É porque ele ficou doido por causa de uma rave. Ficou com uma rave e ficou assim. Na rave. Se drogou e ficou assim. Aí foi? É. E isso aí que eu não tô querendo fazer esse papo com vocês dois, né? Eu não dei um negócio pessoal. E eu vou mandar puxar essa nota aí. Puxa, pode puxar. Bota a corda. Eu acho que ele vai ficar bonzinho agora. Ah, chefe. Com certeza. Você tem remédio? Aí, senhor. Vou falar uma parada pro senhor. Paguei a aula. Falou, senhor? Você viu me dar choque? É na casa do caralho, xará. Tá de brincadeira, professor? Qual que é a fita, xará? Não, você tava fingindo. Não, eu tô pagando em aula, tia. Aí você veio com o bagunha aí pra me dar choque. O senhor tava ali mó brisa, de mó onda, tio. Tomei um Red Bull energético, tio. E aí, já? Terminou? Cheguei. Você tá com ele, né? Não, você tá com ele. Você tá com ele. Você tá com ele, né, irmão? E você agora? Você vai ficar aí? É, rapaz. Ó, quero parabenizar todo por vir, certo, bivete? Eu acho que a partir de hoje, meu filho, o pobrecho não vai mais esquecer nenhum dos materiais. Vai chegar todo cedo, ok? Fabinho, bivete, ó. No final da pós, você pode efetuar o pagamento, ok, velho? Se você não efetuar, meu filho, o soldado do USB vai estar indo resgatar, ok? Juntamente com os nossos alunos aí, ó. Muito obrigado a todos, né, meu filho? Quero bater palmas pra todos os alunos. E qualquer coisa é meio que nada. A sua última frase lá pra eles. Pessoal, quem chegou atrasado. Quem chegou atrasado vai lembrar. A sua última frase lá pra eles chegarem. A sua última frase lá pra eles chegarem.